Hoje, a cidade parou Todo mundo foi pra casa assistir televisão Porque a chuva não passou São Pedro, me ajude, Camara Onde é essa chuva toda, cruzera Pra não ter mais seca Hoje, a cidade parou Todo mundo foi pra casa assistir televisão Porque a chuva não passou São Pedro, me ajude, Camara Onde é essa chuva toda, cruzera Pra não ter mais seca A CIDADE NO BRASIL São Pedro, me ajude, Camara Onde é essa chuva toda, lá pro sertão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL